O Lico O Lico O Lico vem aqui Vamos jogar esse lixo aqui dentro Pera ai vamos pegar esse lixo que tu mandou Vamos pegar Ó coitadinho Deixa ele ali Olha que bonito Olha que bonito Tira já É bonito né Ele perde tudo Olha com tudo aquilo lá É que ele vem pra cá Viu com tudo aquilo por trás É lá que ele vem pra cá Que coisa linda Ele vem ali Ele veio comer as coisas Viu comendo e vindo e veio Ele veio aqui embaixo